Oi amigos, bem-vindos, eu sou Denise do canal da D. Gente, hoje estou indo a Uberaba e vou conhecer uma garden lá. Vou ver se encontro coisas legais para trazer para vocês, tá bom? Me aguardem. Garden Center Solo Bono, aqui de Uberaba. Oi amigos, estou chegando aqui na flora que eu falei para vocês de Uberaba. Aqui, olha como é bonito aqui. Aqui é a entrada, bem na entradinha aqui, olha o tanto de buchinho. Olha que lindo. Gente, olha que lindo essa peça para você plantar num jardim. Cheio de suculentas. Olha, para quem tem espaço, fica lindo, né? Olha aqui na parede, os vasinhos que eles colocaram, com os arranjos. Esse aqui já tem, olha, 11 horas. E ele tem suculenta, olha. Aqui tem esses coloridinhos. Vejam que gracinha. 46 reais cada um. E aqui na entrada, olha, cheio de flor. Olha que gracinha o jardimzinho da entrada. Agora eu vou tentar ver se eu encontro alguma coisa de novidade aqui em suculentas. Tem árvores frutíferas. Tem árvores frutíferas. Olha o que a gente faz a manga, que gracinha. Olha as feijamanguinhas lá. É lindinha aqui, gente. A floricultura. Olha que gracinha a entrada, olha. Olha, que gracinha a entrada, olha. Para decorar seu jardim, bicicletinha. Olha na parede. Aqui já tem algumas suculentas, gente, olha. Olha que suporte mais bonitinho para suculentas. Na parede. Olha que lindo. Olha aqui como estão lindas também as vergonhas, olha. Primavera aqui. Vergonhas. Mais vasos, ó. Sublentas e suportes. Vários tipos de suportes. Aqui os crótons. Vou entrar. Aqui vasos a escolher, ó. Todos os tipos de vasos. Olha ali. Na frente, que coisa linda. Aqui, gente, ó. Suportes, ó. Vasos para pendurar. Os ferrinhos para segurar os vasos. Ó. R$14,60. Fiquei R$10,00. Olha aqui vasinhos para ovoquídea. Gente, essas bolachinhas de madeira ficam tão bonitas, né? Para a gente colocar nos jardins. Vejam esses vasos que lindos, gente. Olha esse aqui, que coisa linda. Quanta coisa bonita. Gente, eu vou levar esse aqui. Esse aqui é por R$80,00. Olha aqui, bacias e bacias para vocês colocarem. Veja lá o viveiro. Lá na frente. Eu estou indo lá. Veja aqui todo tipo de vasinho. Ah, não. Tem muita coisa aqui, gente. Olha. Olha esses vasinhos pequenininhos aqui. Olha que coisinha. Mais bonitinho. Esse de trouxinha. Eu tenho um dele. Não sei se vocês lembram. Eu plantei aquele... No desafio de R$10,00 eu plantei no vasinho desse aqui, ó. De trouxinha. Parece um saco desvaziado, né? Muito lindo. Olha aqui. Tem essas cano. Tipo de uma canoinha de suculenta. Fica lindo para pôr suculenta, né? Olha esses vasos aqui. As bacias. Olha essas cestas. Que linda. Olha, gente. Aqui tem mais bromelias, ó. Gente, olha que linda. Essa planta não sei o nome dela, não. Mas olha que linda. Dessa flor roxa. Linda, né? É um tipo de suculenta, né? Olha que linda ela. Aqui tem aquele abacaxi roxo. Esse eu tenho lá em casa. Essa folhagem roxa aqui também, ó. Gente, olha que linda essa bromelha. Olha que linda. E aqui na frente tem outras folhagens. E tem as begônias. Gente, eu não dou certo com as begônias. Elas não gostam de mim. Eu não sei cuidar, gente. Minhas begônias não vão para frente. Pinheirinhos. Olha aqui a primavera. Um vasinho de suculentas. E olha esta bandeja. Que coisa linda, ó. Não uma bandeja. Uma barca, né? De suculentas. Olha que linda. Vejam aqui. Aqui é a Leofóbia, ó. Coisa mais linda, tá? Aqui é o Cipsales. E aqui é as rosas do deserto. Olha que os vasos grandes. Aqui é as espadas de São Jorge. Vejam aqui quantos cactos, gente. Olha que beleza. Que coisa linda, ó. Olha o tamanho desse aqui. Olha, gente. Cactos e mais cactos. Olha esse. Anda caro. Gente, olha aqui. Que lindeza que tá esse aqui. Olha o tamanho. Mais suculentas aqui embaixo, gente, ó. Vejam aquelas de lá. Olha aqui aquelas peperonas que eu amo. Eu tenho uma dessas. Acho ali encantadora. Olha que linda que tá. Olha aqui. Olha aqui. As sores. Mais e que sores. Eu tô contra o sol. As azaleias. Aqui, ó. Os antúrios. Os aspargos. Olha que beleza. Os antúrios. Vão viver muito bonito, muito grande. Beijo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.